Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos aqui acompanhando algumas partidinhas do Pato pré-Mundial de Warcraft 3, tá? Então, só recapitulando, vamos ter o Mundial de Warcraft 3 em breve pra vocês aqui, né? Vamos ter o Mundial que vai acontecer lá na Alemanha. Vários jogadores já estão classificados através das seletivas online. 10 mil dólares de prêmios, nada disso é financiado pela Blizzard. E temos aí o tal do Pato, né, velho? Pato que recentemente foi campeão da Copa Global. Você perdeu, cola aí no canal do YouTube. Cola no canal do YouTube, ganhou. Com o ping baixo, foi até a Europa, estava ali em Londres. E nesse momento que provavelmente estou lançando o vídeo, provavelmente ele já está indo pra Alemanha. Por quê? Porque já está se preparando pra ir para o Mundial e tentar uma vaguinha, né? São seis vagas pela seletiva presencial, ele estará lá lutando. E nos últimos dias ele andou jogando por algumas contas secretas, né? Ele andou jogando com algumas contas secretas até pro Forkão não transmitir, né? Eu sei de uma das contas que ele andou jogando. Tem outras que eu desconfio. Aí, né, de... do nada apareceu um elfo aí, né, no Grão Mestre, né? Mas tem algumas suposições, tá? No entanto, né, no dia de hoje, que é dia 30, o Pato andou jogando umas partidas de 1v1, tá? Ele fez uma... o tirão de partidas aí na manhã. Lá na manhã, aqui na manhã do Brasil, lá era depois do almoço, né? Então ele jogou várias partidas, perdeu várias contra o Hitman. Enfim, várias partidinhas aí. E eu quero assistir, né, essas últimas partidas antes dele ir pra Alemanha, né? Então, é o que a gente vai fazer aqui e agora, tá bom? Então, separei duas partidas. Você já deve ter visto ali. Se vocês não viram, eu não vou voltar mais. Mas o Pato enfrentou o Happy e enfrentou o Fly, que eu acho que foram dois grandes destaques desses treinos aí na conta principal dele. Pode ser que ele tenha enfrentado outros jogadores de alto nível, né, nos treinos, nas Smurfs que ele tá tendo aí. Mas na conta principal, né, que tá disponível publicamente pra todo mundo ver e que provavelmente os adversários vão, né, dar uma bisolhada, são essas duas partidas que nós temos aqui. Então vamos acompanhar o Pato contra Happy, que eu sei que é de... de vontade de todos vocês, né? Principalmente porque o Pato jogou em ping baixo essa partida aqui, né, já que ele está na Europa. E não sei se é muito, né, muito, muito, muito preocupação undead pra ele nessa seletiva do Mundial, porque não vamos ter tantos jogadores de undead, mas já é um treino, né? Principalmente porque eu acho que os dois maiores problemas pra ele na seletiva aberta, né, deixa eu só mostrar aqui, dois undeads que podem dar trabalho são o Ido e o Labirinthe. Esses dois eu acho que esse treino aqui valeu muito a pena, tá? Deve ser bem rápido o jogo. Que isso? Não tá botando fé no Pato ping baixo, velho? Lost Temple não seria um bom mapa? Depende. Depende, esse é o ponto, depende. Eu não sou muito fã de Lost Temple. Eu odeio Lost Temple. Eu acho que é um bom mapa pra 2v2, mas pra 1v1 não é bom. Favorece demais, mano. Todos os mapas de 4 players, 6 players, eu acho que favorece mais o mano, porque o mano pode expandir e o adversário, se nascer longe, tem dificuldade de contestar. Tanto que, nesse Mundial, o Winston Metals está no meu pulo. o Winston Metals vai ser uma mapinha que acho que muito mano vai querer deixar ali, porque pode ser uma opção boa pra eles. Bom, o Pato já vai posicionando algumas ruízes pelo mapa, até pra ganhar acesso à visão da expansão, ver se o Happy vai fazer aqui, se vai abrir expansão contra ele. Mas, normalmente, o jogo do Happy acaba sendo o push dos 9 minutos clássico. o Pato ping baixo. Vai, olha aí, vai micrando, micrando, micrando. Faltou só um hit, finaliza. Ah, não, velho. O troll finalizou aqui. Pega o primeiro. Lá, visão do Pato, na cor vermelha. Vai ver? Eu acho que é bom momento pra checar agora. Isso. O Demorant já tá se posicionando. Olha lá, já viu aí? Já sabe que o adversário tá lá. Ainda tem visão por alguns segundos. Ele vai ter que contestar. Ele não pegou nem Mana Burning, nem Immolation. Tá vendo que vai ser expansão, hein? Vai chegando de Immolation. Machucando. A Wisp tá se posicionando. Ele quer. Não deu tempo de soltar o Detonate. Segue. Adiantar. O Happy não deixa, né, velho? Sacrifica com a Daga Ritual. As tropas de um jogador estão sob ataque. Não deixa o Pato ser feliz. O Pato tá indo aí. Tier 2. Abrindo a Ziggurat. O Pato não tem informação se o app vai expandir ou ter cara. Quando o Neutral finaliza, não dá para XP por herói? Não. XP fica pro... A XP fica pro neutral, né? Que não ganha a XP. As tropas de um jogador estão sob ataque. Vai ter expansão? Por enquanto, não. O Pato não sabe disso. Recuperar aquela maninha. Com a visão, o Pato já viu que tá vindo uma movimentação aí. DK do outro lado. Ele não tem uma na Burn. Já tá levantando uma árvore da vida de resposta. Deixa. Tem dificuldade aí o nosso prodígio brasileiro. mais um Denai. O Pá, amado, velho. Como é insuportável conseguir ganhar contra o... troca contra o Rap, né? E o Pato tem que ganhar o máximo tempo possível por aqui porque ele tá levantando a árvore da vida. Ele vai ter que cancelar. pegou finalmente o level 2, velho. Nosso corpo sagrado está sendo profanado. Finalmente entrou o level 2, velho. Marcão, desculpa no bíceps porque tô voltando. Todo mapa tem taverna pra comprar herói. No The First of Thrones, sim. No Reino of Chaos, não. existia taverna, né? Então, se você jogar um mapa que não tem taverna é porque esse mapa é do Reino of Chaos. Por exemplo, tem alguns mapas clássicos que não tem taverna. Lost Temple. Lost Temple, né? Como comentaram aí, não tem taverna. Mas, tradicionalmente, a comunidade adicionou a taverna e esse mapa de Lost Temple com taverna é o mapa padrão pra campeonato hoje em dia. As tropas de um jogador estão sob ataque. Icecrawl tem taverna? Acho que tem, né? Mas é só um exemplo. Mas hoje, se o mapa tá no competitivo ele tem que ter taverna. Eu peidaria peitar o Rappi? Vai, vai. Difícil, difícil, difícil demais. O Rappi não vai pro punch dos nove. Ele abriu, ele viu uma brecha, né? Diferente de outros jogos, né? Ele começa fazendo o campo da expansão e vê como é que o jogo, né? Vê a temperatura do jogo. Se a temperatura do jogo indica que o elfo tá tendo muito problema pra se defender, ele pode abrir a expansão. E é o que ele fez, né? Ele mediu a temperatura, já tinha feito o campo, né? Será que eu vou pro punch dos nove ou será que eu abro expansão? Temperatura era amena pra uma expansãozinha, então já não tem muita condição de lutar por aqui. O máximo que ele pode fazer é tentar abrir uma expansão tardia ou jogar full T3 urso que vai ser complicado ainda. Ele vai tentar uma expansão tardia. Vai dropar por aqui. Tem que dar reencarnação. Tá difícil, né, mano? Cada gol do Rapp é extremamente embaçado de você matar. As tropas de um jogador estão sob ataque. Isso é bom contra Undead? Resiste, né? Mas Destroyer tem dano extra. Destroyer tira a cura do urso, tira o buff dos ursos. E o Undead quando pega level 3, 5 explode o urso do mesmo jeito. Então ele derrete. Ele derrete fácil conforme o jogo vai passando. Por que eu tô colocando muita fé no Pato. Ele vai chegar longe desse Mundial quem sabe uma semifinal sem comentários quanto a isso pra não zicar nosso garoto Pato. Eu não comento resultados, expectativas sobre o Pato. Eu faço análises frias, calculistas e nem um pouco torcedoras sobre isso. Tá bom? Aqui quando o assunto é Mundial eu só tomo muito cuidado. Só. os celestiais tem um rush quebrado. Eu vou conseguir jogar esse Stormgate mais tarde. do quebrado? natureza. Ah, como é linda a natureza. Rap com expansão já há algum tempo. As tropas de um jogador estão sob ataque. E produção dupla de Fiend vai ser muito hard. Mais hard demais. Tá com economia pra fazer produção dupla por muito tempo. O fato máximo que tem é umas driets pra chegar nos ursos e tentar rezar por uma expansão, né? Aí tá bem que o rap não vai tá no mundial, né, guys? Porque o jogo tá assim difícil. É pra quem não sabe, né, sempre relembrando a galera, o rap não conseguiu o visto para o mundial. Algum consulado aí, né? Deve ter aprovado. O visto pra ele ir até a Alemanha jogar mundial muito e bora. Eles tenham tentado de tudo. Visto pra esportes, ah, carta de recomendação, não precisamos parar daí. Não foi aprovado. Qualquer país é o rap? Rússia. Tá até aqui, né? Tá abrindo. Tentando. O pato vai querer encher a paciência, né? Olha aqui, eu. Corra atrás de mim, corre atrás de mim. E corre. Ele vai fazer a mesma coisa. Olha eu, corre atrás de mim, corre atrás de mim. E volta. Enquanto isso, ele tentando, né, ganhar tempo pra expansão, trazer os recursos pra ele. O Demon Hunter vai ficar pentelhando o máximo que ele pode. O Naga tá tentando dar uma farmada também, ganhar uns recursos, ganhar uns itens. Mas é isso. O máximo que ele tem. É a tempo. Abre Emolation. Tenta forçar pra cima dos balls. Consegue a eliminação de um. Consegue a eliminação de dois. Perfeito. Consegue a eliminação de três. Dá staff. Vai sair correndo. Teve que usar a pote. Ok. Mas segurou a onda, né? Acho que o pior momento pra um ataque do Happy já passou, mas ainda é perigosíssimo esse ataque. Pior seria se ele tivesse que enfrentar com tanto gol na linha de frente, né? Ganhou tempo. Mas agora, terceiro herói. Tirou. Mana do lead. Perfeito. Validando. Qual buff você acha que os elfos precisam? Qualquer buff em elfos vai mexer em todos os matchups, velho. Se você buffar Dragon Hunter, todos os matchups vão sofrer. Buffar Urso, todos os matchups vão sofrer. Buffar Dryad, todos os matchups vão sofrer. É muito delicado fazer buff em elfos, velho. Eles mexeram na Moon Elf e ficou uma merda pra elfos, velho. Horrível pra elfos. Qualquer buff em elfos, né? Nessa região de Urso, Dryad, Demon Hunter, Naga... É muito delicado, vai mexer em todos os matchups. Tem essa estratégia básica, padrão. Ele vai pra cima do... Do lead. Tá apanhando muito. Ele pode comprar uma pote, ganhar um tempinho. Temor Hunter tá indo lá atrás. Ele vai se forçar pra cima da Naga. Vai cair a Naga do App! Mas aí tem que forçar o TP agora, hein? Pato! Força o TP, velho. Matou a Naga, né? Mas a Naga é só o terceiro herói do Rapp. Ainda tem muita coisa além dela. Quem cuida dos patches e buffs e a própria Blizzard é o estúdio que está atualizando. O estúdio que está atualizando. No caso, a Playside. E desde que a Playside começou a cuidar... Eles estão sob a tapa. ...do balanceamento tem sido um pouquinho melhor, né? Eles têm dado muito mais cuidado pro patch. E... Por exemplo, né? A Blizzard atualizava o Warcraft 3 um dia antes do campeonato grande. No maior... Dane-se. Só aqui, ó. Um patch pro 6. A Playside lança vários testes no PTR. E com isso a comunidade vai testando, vai passando feedback, vai falando se gostou ou não. E normalmente entra o patch em um momento onde não está tendo campo. E eu sinto que pela Playside é muito mais feeling do que a atualidade está sentindo. Medindo se... Por exemplo... Quando o Grumpy pediu o nerf dos elfos, eles... Hum... Acho que ele tem razão. Nerfaram os elfos nesse quesito aqui. E daí os elfos despencaram o campeonato. Foi um erro. Claro. Mas... Eles... Vão medindo o feedback da comunidade. Vendo a temperatura. Vendo se realmente faz sentido ou não. E aplicam. Enquanto a Blizzard é muito mais. Vou trocar esse valor aqui. PÁ! Sempre foi meio assim, velho. Vou trocar esse valor. É isso. As tropas de um jogador estão sob ataque. Ah! Não sei se o Pato compra essa briga, velho. O que ele quer é só pentelhar, né? O Mana Burn é aqui. O Mana Burn é colar. Vem, dá um Staff. É um bom lugar para comprar briga. Não! Ponto! Força-pote. Aqui era a questão de pentelha, volta e faz exército. Vai para o 80 de supply. O Pato quer não deixar o... O Rap farmar esse campo. Mas... Não vai conseguir fazer isso. Ele está com o supply muito... Muito atrás. E o Rap está estourando no vento da 80 de supply. Parmado, velho. Ele está muito forte, velho. Ah! O Pato está sem TP, né? Sem TP... Por aqui. Não sei se era o melhor lugar para comprar briga. Ele vai tentar forçar em cima do Neat. Vai ver a cura na hora certa. É o Rap, né, senhores? É o Rap. Por isso o Pato desiste. Acho que não era o lugar para comprar briga, né? Mas o Pato sabia que ele estava muito atrás do jogo, cara. Isso estava se refletindo aqui. 89 de supply. Com três heróis extremamente farmados. Naga... A Naga que ele matou já estava a level 3. Então... É isso, né? Jogou contra o Rap. A situação continua não sendo muito favorável. O Rap continua sendo o Rap. Não é à toa que o Rap está em uma quest milenar inacreditável. Desde que ele não foi para o Mundial, ele está nessa jornada aqui. Ele está numa jornada para ganhar 3 mil de MMR, velho. Ele pode ser o primeiro a chegar em 3 mil de MMR. Cara, 3 mil de MMR é insano, meus amigos. Você não tem ideia. Só o Rap tem 2.900. Só o Rap tem 2.800. Eu acho que... Só o Rap quase chegou em 2.700. Vocês parem e pensam que o Rap vai pegar 3 mil quando... Ele é quase o único na faixa de 2.700, 2.800, 2.900. 3 mil, velho. Vocês estão vendo alguém aqui que tem 2.700, velho? Não tem, cara. Não tem. O máximo é que um Starbuck que o meu pai amado chegou em 2.700 ali no talo, velho. Mas, mano, o Rap está numa quest para chegar em 3 mil, cara. É insano, cara. É insano. O Pato perdeu essa partida. Eu acho que o Rap ganhou 1 de MMR e o Pato perdeu 2. Só para você ter uma ideia. Então, está aí. Ele está nessa quest em que... Mano... Vai ser difícil. E ele já chegou em 2.960. Hoje! Ele chegou hoje em 2.960. Ele caiu um pouco. Tem essa página aqui que rastreia a jornada do Rap até 3 mil de MMR, velho. Muito bom, velho. Muito bom. Então, fala qual que foi o cara que mais ganhou MMR contra o Rap. O Inf ganhou 20 de MMR. O cara que mais deu MMR para o Rap, que foi o Life. O carro que mais tirou MMR dele, que foi 95 ao todo. Por aí vai, velho. Esse aqui é um site feito por um integrante da comunidade que rastreia exatamente isso, velho. É muito da hora. Mas, enfim... Com isso, a gente vai para o segundo replay de destaque de hoje, tá? O replay do Rap perdendo para o carro? Não, tem vários. Tem vários. Só que ele não perdeu recentemente, eu acho. Mas eu vou para a segunda partida legal do Pato de hoje, que ele enfrentou o Orc chinês. Vai 100%. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá. Bora lá, guys. Bora lá. Pato contra Fly e Orc. Eu acho que é um bom treino para o Pato, tá? Tem muito Orc, cara. Tem muito Orc que ele vai enfrentar aqui. Olha quanto Orc vai ter. Isso aqui é só dos já confirmados, né, velho? Então, se ele já treina contra Orc, lembrando que o Skars, por exemplo, foi o último para ele entrar no Mundial e vencendo o Skars, então treinar contra Orc e pegar essas partidas pesadas já, velho, vai ser muito bom para ele. O Deus Enel comentou, ele seleciona as criaturas certinho, sempre para bater com vantagem em Armor Type também. Jogo de Elfo, jogo de Orc. Orc normalmente vai Blade Master. Por aí, eu imagino que queira fazer isso. E aqui vai ser o quê? Keeper ou Demon Hunter? Chat! Keeper ou Demon Hunter? Recentemente, né, o Tado Pato mostrou que o Keeper dele tá afiado. Ele ganhou na final da Copa Global de Keeper. E se eu clicar aqui e tiver Keeper, vocês confiam? Vocês confiam? Tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá. Rap vai para o Mundial? Não. Super brabo, vamos lá. Keeper brabo by Pato. Keeper brabo. Com certeza, né? Com certeza ele tá deixando a nova geração ganhar de graça na frente dele. Pega o item Gloves of Haste, buffada nesse último patch. Você deveria! Vou dar uma passeia por aqui, vendeu um TP, comprou uma Ciclet e chá blá. Puxou o campo para não tomar Slow e os Clips não curarem, né? Blade Master tá de olho, tá procurando. Estamos na visão do Pato. Consegui pegar. Aí, duas Gloves of Haste. Blade Master já deu as caras, mas tem que responder. O robô, perfeito. Sua construção está terminada. Vai conseguir a iluminação. Vai. A construção está terminada. Vai. E é por isso que muitos jogadores de Elfo faziam uma Arqueira e é isso. Eles não jogam com muita Arqueira. Eles levantam o Salão dos Caçadores e vão para Hunter's. Porque Hunter's resiste melhor as pressões de Blade Master. Hitchman é um caçador nato de Arqueira. Como você vê, não é só ele. Fly, né? Todos os jogadores que pegam Blade Master acabam fazendo isso. Então, a conversão de Archer para Hunter tem que ser rápida. Enquanto da inteligência, ok? Conseguiu... Qual foi o item que ele pegou? Eu não vi. Converteu aí para Staff. Vai dar uma checada. Está fazendo aqui. Tá? Master. Estou bom. Pegou o level 2. Pegou o item. Ah, se estendeu demais. Fly, 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 fly. Vai sair vivo ainda. Ah, mano. O Blade Master é um dos heróis mais pegajosos do Warcraft 3, né? Escorregadio. O boneco faz as traquinagens e só... Só foge, né? Blade Master é chatão, disse o Fabrício. Não está mentindo, né? Não está mentindo. Não está mentindo. Tudo bem? Só passando para lembrar a galera que está acompanhando aí pelo YouTube. Não esquece de deixar o like. Segue o nosso canal, por favor. Para dar aquela força... Mirabolante. Que só vocês conseguem dar. E... Chegando na Tier 2. Debord Hunter é o segundo herói. Normalmente a melhor componente de Blade Master acaba sendo um Shadow Hunter. Perfeito. Uma cidade está sob ataque. E lá vem o Blade Master encher o saco novamente, né? Posicionou as Anthos para se defender. Meteu o Intangle. Ele deu o Dispel. Mas vai ter mana, né? O Detonate tira a mana. Ah! Vai ter cancelar. Review! Mata, 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 mata! Nice! A Wisp salvadora! A Wisp dos deuses! Ele selecionou um review, veio para cá e revelou! Nice! Play by Pato, velho! Olha aí, mano. É por isso que manter uma Wisp aqui é bom, né? Você ganha acesso ao laboratório o tempo todo. Foi educado, né, guys? Aí o Fly foi punido pela própria ganância. Almirante! Salve! Como é que está o pelotão? Qual a expectativa para esse ano? Não falo, não falo, não falo, velho. Eu estou gravando vídeos falando sobre possíveis favoritos, né? E eu me mantenho a isso. Não vou falar o quanto que eu acho que o Pato vai longe para não zicar. As tropas de um jogador estão sob ataque. Então, vai que zica! Exatamente, exatamente. Você me entende, você me entende, você me entende. Mas lembrando, quinta-feira começa, tá? Quinta-feira nossas atividades começam aí. Eu vou ter que comprar uns energéticos já. Vindo para o urso. Clássico. O Hunter segue pelo farm nervoso. Cara, o Hunter também segue no farm nervoso. Falta o emote do Pato nesse canal. Tem que fazer um emote do Quack, né, velho? Acho que é uma boa. Só que nesses dias aí, estou tão corrido que não sei se vou conseguir tempo para fazer um. Emote do educado, né? A galera deu três. O sapato de agilidade. Oh, dropa todos esses itens aí de agilidade no Demon Hunter só para a gente testar o negócio, hein? Faça essas duas paradas aqui só para a gente testar. Vai, Pato. Faz isso daí por nós. Vamos lá fazer, né? Vamos lá. Por quantos dias? Quatro. Quatro. Quinta, sexta, não sabe do mundo. Cada dia tem atividades especiais, né? Primeiro dia, aquele dia que não tem campeonato de 1v1 ainda, mas vai ter alguns outros campeonatos. Free For Out, Next Strike. O pessoal chega lá e socializa. Primeiro dia, campeonato seletivo aberto de 1v1. Segundo dia, terceiro dia vai ser o campeonato mundial de 1v1, né? Todos classificados presenciais e online. Oh, 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 oh. Ah, bonita, hein, Fly. Que isso? Bonita. Vai ter até campeonato de 2v2. Vai ter uma olimpíada de custom game. Só que não sei se vai dar tempo de assistir. O foco é acompanhar os BRs. Vamos ser uns três lá. Boas eliminações. Pato está do lado do choque. Pode comprar uma pote. Comprou. Tá chegando pros ursos. Faz o entangle. Buenas. Ganhou quatro pro keeper. Geral Hunter sem mana. Não vai conseguir estender muito, não tem muita cura. É hora de recuar. Ganha tempo, ganha tempo. Deixa o entangle por aqui. As tropas de um jogador estão solitando. Ele está sem staff também. Se ele desse staff, ele podia usar a cura do... É, eu acho que tem que forçar isso aqui, velho. Não pode deixar cair isso daqui, porque daí ele perde a chance do staff. E ele está numa posição que ele não consegue avançar muito. Forçou poção. Curinha. Na hora certa, velho. Na hora certa, velho. O pato força poção e cura para a poção ter o tempo suficiente para ele recuperar bastante vida. Perfeito. É, eu vou cair no rank, velho, ó. Ah, olha. Eu vou cair o Jack Flash, eu vou cair. Não tem que ele passar a mesma coisa. Não tem que é. Ainda não tem que ficar mais fácil. Eu não vou cair. É, não tem que ficar mais fácil. Vai cair o Geral Hunter. Ele vai cair da puta. 22 de vida! Foi quase. Ah, mas tem expansão do outro lado! Esses orcs aí, mano. É metagame dos orcs. Nos últimos tempos tem sido isso, né? Abrir uma expansão. Joga pela Tier 2. Abre expansão. E reza! Reza que... que o Elf não consiga segurar. Lá vai nós! Vai mais um engage! Preciso de Triad também. Medio é uma boa. Até pelo Slow, mano. Aquele Slow ali é muito bom. Ajuda demais você a perseguir a unidade. O Red Master está de volta. Vai posicionando. Perdeu. O TH está com pouca cura. 4 vai forçar o TP. Será que ele é level 4? Voltou a perder o Adriad. Ele não tem visão lá embaixo, né? Tem uma Wisp aqui que pode morrer. Será que vai dar tempo de ele checar? Ele já deve estar desconfiado que pode ter expansão do outro lado. Ele deu review aqui, então ele já sabe. Se não tem aqui e o Fly correu para defender, provavelmente o Pato agora vai desbravar esse lado, né? Aqui ele sabe, não tem expansão. Então ele pode fazer esses campos e checar aqui mais tarde. Ou ir direto para expansão. O Red Master 3, finalmente. Aqui não deixa o Shadow Hunter Comando, não pode deixar velho. Não pode. É obrigação do Elfo. Se o Shadow Hunter panguar e ficar fora de posição ali, mano, é Mana Burn, mano. Mana Burn, se duvidar, entendo e foca ele. Mas como o Mana Burn tem uma range boa, se o Shadow Hunter vacilar, velho, é Mana Burn. Você dá um Mana Burn em level 2, você tira um monte de Ward e uma cura do Shadow Hunter. Tá vendo, ó, ó, ó. Tá vendo? Não pode deixar o Shadow Hunter com Mana, velho. Tanto que o Fly é a única opção dele para cedo abrir pote, para repor isso. Oh, 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 oh. Blade Master. Blade Master. Uma cidade está semelhante. Foi bem na hora, velho. Foi bem na hora. Tem mais um TP. Ah, tu vai forçar o TP. Pegou um level 5. Pessoa. Ele não está conseguindo contestar esse daqui, né? Preciso de mais Dreat, ok. Ok. Vai para o Xamã. Espiritu Alcon seria melhor? Acho que não. Eu gosto mais do Xamã. Porque... O... O Dispel é mais single target. Se o... Se o Keeper lança Entangle, você não vai querer dar Dispel no Entangle. Porque você vai gastar uma magia em área só em uma magia. O Xamã tem uma mana suficiente para neutralizar com as arvorezinhas. E o maior perigo é o Entangle, né? Porque prende por muito tempo uma unidade. Então o Xamã consegue neutralizar isso. Se você puxa o Spirit Walker, você vai dar um desenquente só naquilo. Eu normalmente não gosto de Spirit Walker. A menos que tenha muito Dispel em área do outro lado. E lembrando, o Xamã tem um bom dano para focar nos Ursos. O Spirit Walker também. Mas... Porque no geral, o Xamã tem uma versatilidade interessante. Uh! Vai matar o... E o Pai Amado Alcura veio no último minuto. E ele demorou muito para responder com aquele Forge ali. Bloquezinho da Briad. Pega aí pelo Farm, hein? Essa luta vai se estendendo, lança a corinha. Como é? Está na hora. Os Wards estão machucando demais. Pegando a eliminação. Foda! O Hunter fora de posição. Tirou toda a mana. Corre atrás. Pá! Matou! Matou! O Master está voltando. E está quase level 6 esse Keeper. Vai pegar 6 com as Wards. 2002! Aí, velho! Pode ter o ultimate para a próxima fight. Só que os Wards tem... Tem algumas maneiras de cancelar o... Tranquility do Keeper. Snare. Principalmente Snare. Uma cidade está sob ataque. Testando. Mais uma leva de Ursos. Agora uma leva de Triades. Tangle. As tropas de um jogador estão sob ataque. Tanto que a mana... Ah, velho! A mana para o Tranquility é bem cara, né? Tem uns 150 para si. Está usando as magias mais para manter. As unidades travadas e o Demon Hunter ir buscar. Joga mais um Staff. O Demon Hunter... Voltando aí. Comprar uma pote. Não tem mais cura aqui. Ele voltou para a fight. Está faltando sustain, né? Olha o Shadow Hunter, velho! Olha esse Shadow Hunter! Shadow Hunter está bagunçando tudo. Tanto que é por isso que o Pato recorre. Não quer lutar muito nessa região aqui. Segue forçando. E o DH está com um ataque speed bem violento, né? As tropas de um jogador não sob ataque. O Fly só desistiu depois dessa, velho. Mas suado, né, velho? Bem suado conseguir segurar os Orcs. Quanto mais os últimos patches andaram, mais os Orcs têm buscado essa expansão na Tier 2. E sempre colocando muito boneco, muita unidade para segurar o jogo dos elfos. Aí o elfo tem que trocar muito bem e lutar pelo level 6, né? O que aconteceu aqui. Mas o Pato matou, pô! Os heróis ele matou o quê? 7 a 0, velho! Caramba! 7 eliminações de heróis, né? Farma uma XP adoidada, velho! Foi educado, velho! E aí? Bem, só lembrando aí, né? Vai ter muito Orc. E alguns deles vão ser bem embaçados, né? Tipo o Swing. Então treinar contra Orc, treinar contra Undead, treinar contra o humano, né? Aqui temos o Mono Palahífero e temos o Leon. O Pato conseguiu vencer no Mundial do ano passado. Mas esse Mundial vai ser difícil, né? Somente 6 vagas. No ano passado o Pato passou. Eram quantos no ano passado? Eram 90 jogadores pela seletiva aberta. 90. Todos esses daqui jogaram. O Pato passou, né? Já passado em primeiro no grupo dele. Jogou um monte de alemão, passou. E lá, desceu do Lemes, o Mono Palahífero, hein? Perdeu do Side, jogador de humano. Por isso que treinar contra o humano vai ser bem importante. E ganhou depois o Skars entrando no Mundial. Lembrando, no Mundial também foi show de bola, né, velho? Vamos quase ganhando o Pato. O Pato quase ganhando o mundo. Ganhando o Leon lá embaixo, mas o Fox acabou vencendo dele. Então é isso. Ele tá treinando, às vezes treinando até escondido da gente. Mas lembrando que o Mundial estará aí para que a gente acompanhe. Então, a partir de quinta-feira, o bicho pega em Dortmund, lá na Alemanha. E aqui eu vou transmitir o máximo que eu conseguir. Partida online, partida de brasileiro. Mostrar como é que é o stage. Vamos lá. Vai ser show de bola. Eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.